Eu acho ridícula a gente ter que fazer trabalho juntas. Talvez, se você não infernizasse tanto a minha vida, eles não colocariam. Se você voltasse do buraco de onde você saiu, com certeza não teriam colocado. Por que você me odeia tanto? Porque você e a sua mãe invadiram minha casa, minha família, meu espaço, minha escola, minha vida inteira. E eu não pedi pra isso. Mas o seu pai está feliz. Você também deveria estar, não é? Meu pai superou rápido demais. E vocês nunca vão roubar o lugar dela. Delas? Delas quem? Do que você está falando da sua mãe? Eu estou falando que a minha mãe não é a sua. E você não é e nunca vai ser a minha irmã. Irmã? Você tinha uma irmã? Você tinha. Ela morreu igual a sua mãe? E um acidente. Minhas duas estavam dentro do carro. Eu não sabia. Mas eu nunca vou roubar o lugar dela. E nem minha mãe o da sua. E eu nunca vou roubar o seu pai de você. Eu vivi todo esse tempo sem um pai. E eu posso continuar assim. Por que aconteceu com o seu pai? Você também morreu? Não. Mas pra mim sim. Como assim? Ele não queria que eu nascesse. Minha mãe não falou muita coisa, mas... Ele foi lá em casa. Falando pra ela assinar o papel. Falando que ele não era obrigada a dar dinheiro pra gente. Pelo menos foi o que eu entendi. Você estava lá? Sim. Ele me cumprimentou como se eu não fosse nada. Ninguém. E foi embora. Como se eu nem existisse. Mesmo vida. Amém. Eu... 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 O que é isso?